Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Por este mar e tudo que nascer contar São coisas lindas que esquecemos de contar Mas se deixa surpreender e quando a noite vem nos envolver Da primeira vez será cidade Da segunda vez, eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Meu amor se deixa surpreender e quando a noite vem nos envolver Eu já sei da onda que se deixa surpreender e quando a noite vem nos envolver